Bom dia, boa tarde, boa noite galera Quem fala é Mauro Maltoca com mais um vídeo Deus na frente, nós no vácuo Se liga aqui, ó O pessoal fala pra não ter aglomeração Se liga aqui pessoal pra receber o O 600 do governo Cê é louco E em todos os bancos cê passa, em todos os bancos Mas não é isso que eu quero falar não Sobre isso não galera Se você que tá chegando no canal pela primeira vez Curta, compartilhe, comente Se inscreva pra dar aquela força Não esqueça de deixar aquele like maroto E segue nós nas redes sociais Tá tendo um sorteio aí Do capacete aí no meu Instagram E na página só sorteio oficial Esse sorteio vai ter Essa página vai ser só pra sorteio Tá ligado? Mandar um salve aqui pro Tico Louco Maltoca Tamo junto Segue ele aí E o Alex Silva É Alex Silva ou Alex Silva Deixa eu ver aqui Rapaz que tá nos ajudando aí na Nas fotos oficial aí do canal aí Alex Silva Alex Silva Vinte e cinco Zero um oficial Segue ele aí também galera No Instagram dele No YouTube do canal No canal dele aí E o Agui tá louco Se você com essa quarentena aí Cê é louco A galera pergunta se Olha a outra fila aqui Aqui ó Aqui nós estamos aqui não Na avenida Sapopemba Na palotérica aí Estamos na avenida Sapopemba Que é uma das maiores avenidas Da América Latina Ela começa aqui na Moca E termina em Ribeirão Pires Não Ribeirão Preto Ribeirão Pires É a maior avenida da América Latina É a Sapopemba Que é essa aqui que nós estamos E falar A galera pergunta muito Se eu faço aplicativo Eu faço aplicativo Faço a Uber Eats Mas ultimamente Eu tô fazendo não Que tá muito devagar Porque Muita gente na rua Fazendo aplicativo Muita, muita gente O nego tá parado em casa Tem uma motinha Tem uma bicicleta Pra precisar aplicativo Não tem o que fazer Então não tem tanta Tanta Mão de obra Pra tanto motoboy na rua E tanto ciclista Acho que eu parei No lugar errado aqui Não tem faixa Então mano Tá todo mundo na rua Todo mundo na rua Então não tem tanto trampo Pra todo mundo E aí o cara Comprar uma moto Hoje em dia Pra Pra fazer só Aplicativo A moto zera Eu acho que não é Não é viável não Porque os aplicativos Já foi bom no começo Hoje em dia Vocês tão pagando Pouco pra caramba E tem muita gente Na rua Tem cara de bike Tem cara de bike Motorizada Tem nego a pé Fazendo aplicativo O aplicativo Expandiu pra tudo Quanto é gente No começo não No começo Era a maior treta Pra você entrar Nos aplicativos Hoje em dia Hoje em dia não Hoje em dia Você tem um Um RG Um CPF Comprovando endereço Uma conta em banco Já era Já era Você entra fácil Alguns que ainda exigem Algumas coisas a mais Mas a maioria É fácil de entrar Calma A UB é a única Que pede O E-mail O MEI Ou as vezes Eu sou remunerado Na habilitação Como eu não tenho O MEI Que eu não fiz Que eu trabalhava Registrado na época E trabalho até hoje Trabalho no contrato Pra quem não sabe Eu trabalho no contrato Eu não fiz o MEI Aí eu ia fazer Aí saí da empresa Comecei a receber o seguro Aí se eu fizesse o seguro Se eu fizesse o MEI Pra quem tá recebendo o seguro Você perde o seguro Tá ligado Aí eu optei Por não fazer o MEI Fiquei na boa E faça a Uber Eats Tentei entrar no iFood Não consegui No Bradesco Até que tá suave Mas na caixa Que mais tem gente Entrei no iFood Ó o Itaú Como é que tá Tá de boa também O iFood eu entrei Pelo OL O OL me Sai do OL O OL me bloqueou Não consigo entrar Mas sei que tá acontecendo aí Porque não consigo entrar No iFood Aí eu tô fazendo Só a Uber E a pizzaria Entendeu? Mas tá bom Entendeu? É isso aí Agora o cara comprar Tirar uma Moto Zero Hoje em dia Pra colocar no aplicativo Eu acho besteira O que você vai ter que pagar? Documento mais caro Seguro tem que ter Você pegou uma Moto Zero Você tem que ter um seguro Porque as Moto Zero É visada pra caramba Isso aumenta 160 Aí É uma das motos Mais visadas Que tem Aqui em São Paulo Essa 160 Os caras roubam que nem água Mas cada um Cada um Se eu fosse pegar uma Moto Hoje Pegaria uma Moto usada Pra trabalhar no aplicativo Mas cada um Cada um Aqui Moto Zero É Moto Zero Não tenha dúvida Aqui nós vamos pegar Ali a Vereador Esqueci até o nome da avenida Que nós vamos sair aqui Sei que aqui é Sapopembe Então meu Pra você entrar no aplicativo É que hoje em dia Também Moto usadinha Também Você pega uma Moto Tem procedência Você acaba gastando mais Do que Você correr o risco De pegar uma Zero A mesma Pelo menos Moto Zero Te dá melhor Durante os 3, 4 anos Você cuidar direitinho Trocar o óleo Quebrou alguma coisa Você já vai lá e troca Você tem Moto Por um bom tempo Eu com fé em Deus Quero ver se eu pego a minha Esse ano Estou no consórcio Pra quem não sabe De uma Moto maior Uma Moto maior Pra quem já está comigo Há mais tempo Aí sabe que Moto que é Pra quem está chegando aí Com fé em Deus Esse ano Quero ver se eu pego Apesar que está Está o maior B.O. Essa crise aí No país aí Mas Vamos chamar por Deus Que não vai sair dessa aí Vai sair dessa crise aí Com fé em Deus Mas é isso aí galera Está fácil para ninguém não Os aplicativos também Não está lá essas coisas Porque tem muita gente Aqui já é a avenida principal Que vai para Malha Franco Esse nome dessa rua Aqui Abel Ferreira Parece Aqui você sai lá na Salina Marginal E o tempo Estava até gostosinho Até Já deu uma nublada Monstra Mas é isso aí galera É isso aí Cada um É uma bel ferreira Então eu Eu trabalho no aplicativo Eu não pegaria não Porque é complicado Trabalho na rua É muito tempo aí É muito perigoso E outro Você vai para o aplicativo Aplicativo Te joga para tu Mano Cada bom Cada que você vai No aplicativo E você tem que chamar Muito por Deus Porque É louco Eu faço lá Onde eu moro Na penha Tem dia Que os caras Manda você para cada buraco É só por Deus mesmo Para livrar a gente Isso Isso tio Mas é isso aí galera Nós faz uns videozinhos Nós não editamos Não é só Editar Aumentar as capas Que o Alex Silva Lá 2501 Que edita Para nós as capas Um ou outro Que nós editamos Quando nós gravamos Pelo celular E a maioria dos videos É raiz mesmo É só gravar Grava E joga no Youtube Muito obrigado Você que para um tempo Para assistir nossos videos Que Deus me abençoa Grandemente a vida De cada um de vocês Beleza E é isso aí Fiquem com Deus Até o próximo video Valeu Fui